O primeiro que eu vou fazer, a primeira tentativa, é chamfrar essa parte aqui. Eu vou dar um chamfer, com dois segmentos. Ok. Vamos aplicar o Turbismult mais uma vez. Vejam que com o chamfer, ela dá um resultado, mas não está parecido muito com a imagem lá. Eu quero uma coisa mais, com resolução maior, certo? Então, eu vou dar um CTRL Z. Tirar esse Turbismult também. E eu quero fazer alguma coisa aqui, que gera esse contorno. Então, primeiro eu vou vir aqui, vou deletar a metade desse objeto novamente. A vista top. E aqui vocês começam a perceber que o desafio desse objeto é somente o corpo. Depois, lá na parte do acionador, vai ser relativamente tranquilo. Eu vou fazer aqui um cut. E aqui eu vou tentar acompanhar esse recorte. Então, vou fazer um recorte aqui. Vou fazer um novo recorte aqui na borda também. Até aqui está interessante. Vamos excluir algumas adds. Então, vou começar excluindo essa add aqui. Essa aqui, aliás. CTRL Remove. E aqui eu tenho que buscar um formato aqui, que deixe essa resolução da borda, dessa parte dessa borda aqui, bem definida. Então, aqui mais uma vez, vou fazer um recorte. Nessa borda aqui. Vamos remover essa add. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer um novo recorte aqui nesse objeto. Vou jogar aqui para o lado. Vou reforçar essa borda até esse ponto aqui, mais ou menos. E aqui eu jogo para o outro lado. Essa topologia que eu vou jogar lá para o outro lado. Certo? Vocês vão entender melhor daqui a pouquinho. Nessa parte aqui, eu vou executar um collapse. Fechamos essa parte aqui. Ok. E vejam que agora já dá para anotar melhor. Então, vamos aplicar agora mais uma vez a simetria. Lembrando que aqui ainda tem um probleminha. Então, nós temos que fazer aqui a conexão aqui. Fechar essa conexão aqui no final. Vou fazer aqui também. Mesmo procedimento, tá? Fechar aqui em direção à borda. Agora sim, fazemos aqui a simetria com essa add selecionada. Simetria no eixo Y. Vou ocultar aqui a granada para não atrapalhar a visualização. E vejam que já ficou um pouquinho melhor. Vamos converter com o Edit Poly mais uma vez. Para a gente poder testar o Turbis Múlti. E vou aplicar agora o Turbis Múlti. Observem que a valinha aqui ainda está fechada. Então, não atendeu exatamente ao que eu queria. Não ficou legal, digamos assim. Então, vou fazer aqui uma... Digamos que uma última tentativa, tá? Primeiro, eu vou excluir essas adds. Dar um Ctrl Remove. E vou fechar essa parte. O que eu vou fazer aqui agora é descer essa seleção. Então, primeiro aqui eu vou terminar esse recorte aqui. Tirar essa add. Ctrl Remove. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos selecionar essa parte aqui. E eu vou descer ela para poder reforçar aqui o que seria essa pequena vala que nós temos. Então, como vocês podem ver aqui, eu estou descendo aqui em relação ao eixo X e Z. Os dois eixos aqui. Aqui no final aqui, eu sinto que dá para melhorar. Vou melhorar essa parte aqui um pouquinho. Aqui, inclusive, eu enxergo aqui até uma saída melhor. Nesse caso. Eu vou fazer o seguinte. Vou deletar essa linha aqui. Ctrl Remove. Essa linha aqui também sai. Vou dar um Ctrl Remove nela. E aqui eu vou fazer a conexão finalizando. Aqui mesmo. Então, vamos puxar essa linha aqui. E essa linha aqui também sai. Certo? Então, como vocês podem notar aqui, o nosso objeto agora continua com a malha poligonal ou quad, como vocês quiserem chamar aqui no caso. E nós fizemos uma topologia aqui para poder acompanhar essa pequena vala, que é, entre aspas, o maior desafio que nós temos aqui. Depois, o restante vai ser bem tranquilo. Então, como podemos ver aí, já melhorou um pouquinho. Agora, eu vou executar a simetria. Eu seleciono essa edge como meu ponto central. Aplico a simetria no eixo Y. Vejo que a simetria aqui não funcionou. Acredito porque o Turbo Smooth também está habilitado. Vou tirar a simetria agora. Vou fazer uma nova seleção. E agora sim. Vamos lá em Symmetry. O eixo Y. Convertemos como Edit Poly e aplicamos um Turbo Smooth. Então, agora percebemos que já está melhor um pouquinho a vala. Só essa parte aqui do centro, que ficou um pouco rígida, mas nós podemos corrigir isso aqui também. Voltamos aqui no Edit Poly, visualizando através do F4. E eu vou fazer aqui a continuidade dela. Para a gente poder fazer a continuidade, eu seleciono essas duas edges aqui. Damos um Ring. Esse Ring aqui, tirar essa parte final. Damos um Connect. Com esse Connect, vou descer um pouquinho em relação à vista Z, a direção Z no caso. E finalmente, fazemos aqui a conexão desses pontinhos de Vertex. E aí nós podemos tirar essa quantidade de linhas que nós temos aqui. Vai ficar bem mais simplificado o modelo. Então, primeiro aqui eu vou dar um Loop. Aqui um Loop também, com dois cliques. Ctrl Remove. Aqui também, Ctrl Remove. E o restante aqui, nós podemos deixar. Então, aqui eu vou dar um Loop. nosso objeto. E finalmente aqui, vamos reduzir um pouquinho a distância. Essa distância aqui, é só para deixar aqui um efeito melhor para essa cavidade. Vamos reduzir aqui também. Aqui eu vou deixar esses dois triângulos aqui. Neste caso aqui, eles não vão atrapalhar. E, em certa parte aqui, vencemos o nosso desafio. Era isso aqui que nós queríamos. A partir de agora, a modelagem fica muito automática. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, eu vou pegar esse centro aqui desse objeto. Vou fazer aqui um Symmetry. Esse Symmetry no eixo Y. Vejam que o eixo Y aqui, ele tirou a minha valinha. Então, vamos dar um Flip. Agora sim. Convertemos como Edit Poly. Então, damos aqui um Convert to Editable Poly. Vou excluir parte desses objetos. Então, vejam que eu vou tirar aqui a metade desse objeto e a outra metade dele. Ou, até para ficar mais fácil de entender, vou fazer para vocês até diferente. Vocês vão ver que a gente é muito bonzinho aqui. Para ficar mais fácil de compreender, eu faço assim. Então, a partir de agora, vocês podem contar através dos quadradinhos aqui. Então, nós temos oito quadradinhos num giro de 360 graus. Então, primeiro, eu vou habilitar a nossa opção Snap Toggle. Com Vertex habilitado. Então, criamos aqui a quantidade de cópias. No caso, oito cópias. Certo? Juntamos essas oito cópias com a ferramenta Itet. Então, vamos juntar todas elas. Em seguida, selecionamos todas as bordas. Vamos selecionar todas as bordas dos nossos objetos. Convertemos em seleção de Vertex. Então, vou dar um Control Vertex. Posso desabilitar o Snap também. E para finalizar, damos um Veld, ou uma solda desses pontinhos. Então, soldamos os pontinhos. Agora, não existe mais borda. Vejam aí que a borda agora é só em volta do nosso objeto. Ok. Agora, para a gente poder fechar essa parte aqui do corpo, que fica mais simples, nós vamos aplicar aqui em Modify List, esse modificador Bend, com 360 graus de ângulo, e na direção X. Então, na direção X aqui, ele fecha esse ângulo. Na direção Y, ele fecha esse ângulo. No caso aqui, o correto é a direção Y, tá? A direção X não funcionou. Aqui em Direction, vou colocar 90. 90 ficou invertido. Vou colocar aqui menos 90. E vejam que, com menos 90, ele fechou perfeitamente o ângulo aqui para a gente, do nosso objeto, certo? Então, fechou o ângulo aqui exato nessa parte. Tenho muita atenção aqui no fechamento. Tem que ser 360 graus certinho. Eu posso converter esse objeto como Edit Poly, selecionar a borda novamente. Aqui tem a parte da borda que nós temos que unir os pontinhos de vértices. Converto em seleção de vértices e dou um Velds. E assim, vocês vão notar que, quando eu seleciono a borda novamente, somente a borda de cima e a borda de baixo é que vão selecionar. Então, vejam aí que as bordas estão selecionadas. Agora, vocês vão notar que o corpo não está igualzinho. Ele está um pouco diferente aqui em relação à nossa imagem. Então, vamos lá na vista top, para a gente poder observar isso perfeitamente. Botão T. Vou girar essa imagem aqui um pouquinho. E agora nós vamos fazer as deformações. Então, a deformação funciona da seguinte forma. Deixo meu objeto proporcionalmente igual. Então, aqui eu vou aumentar a escala. Aplico o multiplicador FFD 3x3. Selecionamos os Control Points da base e reduzimos a escala. Selecionamos os Control Points do centro e aumentamos a escala. Selecionamos os Control Points do topo e reduzimos a escala. Então, vocês vão notar que não é difícil. Essa parte aqui é bem mais simplificada. Não ficou igualzinho a vala aqui, mas vocês podem dar um pouco mais de ênfase nessa parte. Para mostrar para vocês aqui que é bem fácil resolver se a questão da valinha ficar proporcional ou maior, no caso aqui, eu vou voltar aqui até no meu objeto básico e vou executar os mesmos procedimentos. Porém, aqui eu só vou voltar aqui nessa parte da valinha, que seria essa parte que nós temos como menor um pouco, e vou aumentar. Então, vou aumentar aqui a valinha. Isso porque eu já sei que lá no final vai acontecer essa redução. Vou aumentar a valinha aqui. Vamos descer também em relação ao eixo Z um pouquinho. Deixar um pouco mais para baixo. E agora eu uso esse objeto aqui para a gente poder fazer os mesmos passos. Vamos lá na vista top. Excluímos aqui a metade desse objeto e também a outra metade. Aplicamos a simetria. Aplicamos a simetria no eixo Y, flip. Convertemos como editable poly. Selecionamos aqui mais uma vez. Vejam que ficou uma bordinha aqui sobrando. Então, nós temos que excluí-la também. Ok. Agora eu vou criar as cópias. Então, as cópias também é bem tranquilo. Temos aqui oito cópias. Juntamos as oito cópias. Selecionamos os pontinhos de vértices. Todas as bordas aqui. E soldamos. Finalmente, aplicamos o modificador Bands. Então, vocês vão notar que é um negócio que fica bem repetitivo. E se vocês gravarem bem os passos, fica tranquilo de modelar qualquer objeto similar. Então, vamos lá para a vista top. Já vou posicionar aqui mais ou menos. Depois nós trabalhamos a escala. Ainda temos que soldar aqui depois do Bands. Então, converto meu objeto como editable e soldo as bordas. Ok. E para finalizar, vamos lá no FFD 3x3. O nosso modificador Free de Form. E modificamos aqui a forma desse objeto. Então, FFD 3x3. Mais uma vez. Do topo aqui. Reduzimos. Aumentamos o corpo. Reduzimos a base. Então, vejam que já ficou melhor. Aquela parte da valinha ali, ela já reduziu. Porém, não reduziu tanto. Não ficou tão pequena. Então, nós não vamos atingir a perfeição aqui nesse momento. Mas vocês podem aí trabalhar esse modelo até conseguir algo bem similar. Vou deixar aqui nesse resultado para vocês. E aqui já considero que esteja bom. Já está bacana. Então, muito bem. A partir de agora, é só terminar essa modelagem aqui. Então, vamos fechar esse ponto. Um detalhe aqui importante. Vejam que em alguns pontos nós temos as edges muito juntas. Em outros pontos, as edges muito separadas. Mas eu quero que elas fiquem todas proporcionais. Com a mesma direção, com a mesma distância. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Uma tática bem simples. Eu vou contar o número de edges. Tenho 54 edges. Vou criar um novo cilindro aqui. Só que esse cilindro vai ter 54 lados. Ou 54 edges. Vamos alinhar esse cilindro aqui no nosso objeto. Eu vou alinhar centro com centro. XYZ. Vamos rotacionar esse objeto aqui em 90 graus. Ok. Posicionamos aqui no local. E agora a tática é a seguinte. Podemos unir esses dois objetos. Veja que o centro com centro aqui não está bem alinhado. Agora sim. Vamos aumentar esse objeto. Eu vou fazer o seguinte. Vou unir aqui a minha granada a esse cilindro. Vou tirar aqui a parte de dentro aqui do cilindro. Essa parte aqui da borda. E unimos essas duas bordas. Através de uma ponte ou bridge. Como vocês podem chamar aí. Aqui eu vou excluir essa linha. Ctrl Remove. E essa outra linha aqui agora eu vou usar como guia. Então, eu posso excluir todo o meu cilindro. E vejam que agora a distância entre as edes. Elas estão bem proporcionais. Então, não fica erro a partir de agora. Mas vejam que agora está bem certinho aqui no nosso modelo. Ok. Então, pessoal. Nós vamos parar por aqui. Fizemos o corpo dessa granada. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou continuar com vocês na segunda parte da nossa videoaula. Não esqueça de deixar o seu like e também curtir o nosso vídeo. Um forte abraço a todos. E até a próxima videoaula aqui do site GFX Total. E até a próxima videoaula. E até a próxima videoaula.